O filósofo italiano contemporâneo, Franco Berardi, fez uma palestra que eu considero muito significativa no Centro Psicanalítico de Madri e o título da palestra é O Mal-Estar e a Felicidade em Nossa Época, obviamente aqui em tradução livre. A palestra é muito significativa, trata de uma série muito grande de temas relevantes por demais na organização da vida contemporânea e, portanto, para facilitar a audiência das pessoas, porque nem todo mundo tem tempo para ficar ouvindo palestras de mais de uma hora e meia, mas de toda sorte, para facilitar a vida de vocês, a audiência, eu fiz cortes, cada corte com um grupo temático específico e eu passo aqui a apresentar esses cortes. Vou deixar, evidentemente, na descrição do vídeo todos os créditos da palestra original e também o assunto de que cada corte especificamente trata. Eu espero que vocês gostem e indico, já para finalizar, que esse esforço é um esforço de curadoria de conteúdos digitais no YouTube que eu venho prendendo aqui no canal. Ok? Abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade. A este ponto, nos encontramos frente ao umbral do que podemos chamar fascismo, porque não temos uma palavra adapta. Sim, claro que o que vemos nas calles e nas urnas é uma aumentação contínua da direita ultra-reacionária, da violência racista, do medo do outro e blá, 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 blá. Como decimos, todo isso. Mas, 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 é o mesmo que se passou nos anos 20 e 20 do ciclo passado. Sim, a nível fenomenológico, a nível superficial, muitas coisas são similares. Mas, se tentamos reconstruir a genealogia, vemos que se trata de um processo totalmente diferente, até o contrário. O fascismo clásico foi um fenômeno essencialmente juvenil de euforia para a possibilidade de um futuro de expansão. Expansão econômica, expansão territorial, colonial. Vamos a civilizar estes pobres africanos que não têm a nossa cultura e nos vamos a levar. E se considera a ideia que nós somos os que se expandem no mundo. Hoje, o efecto psíquico é o contrário exacto. Nós somos os invasores, somos os invadidos. No imaginário contemporâneo, não pensamos ao fato que o colonialismo econômico siga existindo como colonização, como invasão, como expansão. Mas, na dimensão imaginaria e psíquica, o que se está acontecendo é que nós somos os invadidos, os blancos. Somos, para utilizar esta palavra, idiota e sem sentido. Mas, muitas coisas que não têm sentido, produzem efeitos enormes no psiquismo social. Então, a identificação sem fundamento científico da raça, é um dos efeitos fundamentais do imaginário contemporâneo contemporâneo. Nós somos conscientes, um, e dizemos que a expansão se acabou, se acabou a expansão econômica, porque não pode haver expansão infinita em um planeta finito. O Clube de Roma, o disse em um livro que se chama Limits to the Growth, é no ano 1971. Não há a possibilidade de um crescimento infinito. Mas, a obsessão econômica e psíquica fundamental dos dominadores, é a obsessão do crescimento. Há difusão de sofrimento, de suicídio, de miseria, não importa. O crescimento cresce, do 2%. Essa obsessão está destrozando a matéria vivente da sociedade. Porque a expansão se acabou como possibilidade. Só pode continuar como violência. A expansão que hoje vivemos é a expansão dos bancos, é a expansão do proveito, não é a expansão do bem-estar social. E, sobretudo, não é a expansão da felicidade social, se esta palavra significa algo. Então, se tentamos analisar o fascismo contemporâneo, que eu gostaria muito mais adeptamente do trumpismo, e vou explicar um pouco. Não só porque o nome do representante mais claro, mais evidente, mais grande, mais poderoso da monstrosidade política contemporânea, se chamamos Donald Trump. Mas porque a palavra Trump significa algo. É o sentido, o significado desta palavra que producimos muito no inconsciente americano. Trump significa violar, agredir, destrozar, humilhar, mirar do alto ao baixo. Isso significa, tu, Trump. Significa também outras coisas mais vulgares, mas não as digo. A humilhação do outro se tornou na dinâmica política fundamental do nosso tempo. E por que? Por que a humilhação do que não fala a ciência econômica, nem fala a ciência política, nem fala a Karl Marx, para ser precisos. A humilhação se está manifestando como o efeito psicopolítico fundamental da época atual. Há um pensador alemão, cinco minutos mais, há um pensador alemão que se chama Gunter Anders, que escreveu, não escreveu, é seu grande escritor, o diz ele mesmo. Não, se diz ele, é a introdução da antiguidade do homem, diz ele, eu sou um pouco aburrido, não escrevo muito bem, me repito, etc. E, de fato, mas tem algumas situações absolutamente geniales na antiguidade do homem. Anders fala da humilhação que as mãos possam quando se encontram enfrentados à hiperpotência da máquina técnica. Ele fala, sobretudo, da bomba atômica, somos nos anos 60, o livro que foi publicado em 1962, e Anders, que era obsesionado por o efeito, Anders era judio. e a Auschwitz é o primeiro signo de uma humilhação final do humano, e Hiroshima é o segundo acontecimento humilhador. Ele fala desse sentimento de humilhação que as mãos possam enfrentar frente à hiperpotência da técnica que se manifesta também como uma impotência da vontade, da atribuição, da emoção, da inteligência, da consciência humana. Esta humilhação se manifesta se manifestou nos últimos anos, nas últimas décadas, como impotência da vontade política, da vontade coletiva, frente à hiperpotência da máquina tecno-financiada. Eu acho que se queremos encontrar um acontecimento que nos explica todos, é o verão 2015 de Grecia, do povo grigo, quando o 62% dos grigos no país onde a democracia foi inventada há de 25 anos, o 62% vota contra um memorandum assassino do sistema financeiro internacional, e o sistema financeiro internacional responde que não nos importa o que a democracia griga pretende, imponemos o memorandum. O memorandum foi aplicado, os grigos, que 500 mil jovens grigos emigraram é um país de 11 milhões de habitantes, a electricidade é italiana, os aeroportos são alemães, o pireo é chino, etc. etc. A griga é griga. Não existe, a sido cancelada e humilhada. A palavra humilhada é perfeita para definir o que se passou neste momento. 2015, depois, ano 2006, é o ano em que a humanidade se acabou. É o ano em que os ingleses votam por a loucura do Brexit, em que os americanos votam para não tem palavras para definir etc. etc. Em que os indianos votam para não em que o nazismo volta dominante, prevalente, é o exemplo do mundo. É o efecto da humilhação. Não digo que não estou falando de uma relação de determinação entre as pessoas que e o que se passou o ano depois, os trabalhadores brancos americanos não sabem onde está a Grecia e não importa nada do que que passa, mas este efecto simbólico que a humilhação não só dos grãos mas também dos españoles e dos italianos enfrentados com a máquina técnica financeira isso é o passado que me interessa de solidar isso eu creo que podemos chamá-lo como preferimos fascismo se quer mas temos que elaborar formas de comunicação e de actuação política do tipo totalmente novo não é a resistência armada do século XX que nos pode servir na situação de hoje eu não sei qual seja a terapia para o triunfo da morte que estamos vivendo no começo da terceira década do siglo XXI não sei qual seja a terapia o que eu sei é que se tentamos se buscamos uma terapia temos que buscar muito mais a nível da relação entre técnica e humilhamento técnica e potência da solidariedade humana muito mais a esse nível que a nível da democracia democracia é uma palavra que não significa nada essa é minha opinião porque a vontade política foi borrada em sua potência então não é a política que podemos pedir uma uma é muito mais a imaginação a relação emocional a nível social a a re ativação do corpo erótico do corpo deseante que foi depotenciado e humilhado por o capitalismo financeiro do todo desm que há em третьi